Fala turma, durante a montagem da N46 aqui, quero mostrar uma coisinha bem interessante para vocês aqui, aqui no plate existe um caminho onde a gente coloca o silicone, originalmente isso aqui é montado sem silicone, depois vem uma máquina que introduz uma chupetinha desse lado aqui e desse lado aqui, que introduz o vedante líquido, que depois solidifica a pressão, e ele vem, passa pelo caminho e faz a vedação correta do plate, então aqui não precisa exagerar o silicone, e agora é só pegar isso aqui tudo e virar aqui em cima do bloco da N46, show de bola né, passa uma gasolina em tudo, um tiro, uma coisa limpa, tira toda a gordura dessas superfícies, e agora é só montar o negócio, é isso aí pessoal, vamos lá, vamos tirar esse jeta pra rua aqui, e vamos lá pegar o nosso Jack Motors que tá ali ó, é isso aí, vou botar esse jeta aqui agora rapidão, só pra malumbrar, deixa ver, eu vou ter que dar uma volta com ele, é, e a oficina já ficou pequena pessoal, infelizmente a oficina já ficou pequena, vou dar uma volta aqui, porque o dono disse que esse carro tá com barulho na suspensão também, tá, já sei o que que é, lado direito, não sei se vocês estão escutando aí, mas... acho que é coxinha de amortecedor, hum hum, lado direito, coxinha de amortecedor, vamos lá, vamos pra oficina, bom, agora vamos aqui de Jack Motors, a gente vai fazer uma manutenção nesse carro aqui, ai meu Deus, perninha, eita, perninha curta aqui, pronto, nossa, que barulho ele, que barulho ele... Nossa senhora, vamos lá, vamos botar no elevador. E, doutoria, hein? Agora tá assim, tablete, tem até desenho pra poder apertar. Tá chique. Pode dar um zoom aí, né? Sim. Isso. Só o Tabus que não presta, né? Que bom. Agora ficou ruim. É, vou eu mexendo no negócio só pra estragar tudo. É isso aí. Fazendo agora a conferência dos torques ali pra poder aplicar aqui na BMW. Essa BMW aqui é do Miguel Deandris. E eles tão fazendo aí uma retífica completa desse motor. Lindo de ver, né? Show de bola. Que é essa BMW aqui, ó. E aqui, aquele Peugeot que incendiou aí na oficina trocando todas as mangueirinhas, tudo certo. A frente já toda montada, chicote tudo passado já. O Peugeot tá tomando forma aí. O Peugeot tá tomando forma. Vamos lá, pessoal. Tínhamos que tirar aqui o plate de novo. Limpar tudo porque o virabrequim agarrou. Tá? Não era pra ter agarrado. Agora a gente vai pegar e vai passar o Plast Gauge em tudo aqui pra ver qual que é a bronzina que tá com... Sim, tá sem folga, né? Era pra ter vindo ajustado a retífica. Vamos lá. Não gosto das coisas. Não gosto mesmo. Vamos lá, pessoal. Ali, ó. Plast Gauge. Plast Gauge. E agora a gente vai botar o plate aqui em cima e vai descobrir se foi mal ajustado, se tem sujeira na bronzina, o que que tem. Lavado, foi lavado tudo. Isso aí. Todos os parafusos e o pré-torque. Torque inicial já é o suficiente pra gente conseguir. Lembrando, gente, que o torque aqui do plate os parafusos de 1 ao 10 que são esses principais aqui são 20 Nm mais 90 graus, tá? A gente vai dar o torque inicial de 20 Nm que é o torque de ajustagem e o de 90 graus seria o torque de ancoragem do plate. Todos eles torqueados. Agora a gente vai tirar o torque de novo, remover o plate e conferir aí a folga, né? Que não tem. se tá agarrando porque não tem a folga necessária. Veremos as folgas aqui, tá tudo dentro da medida. Essa central tem... Aqui tem dois centésimos de folga, aqui tem um centésimo e meio. Passa. Tá dentro do padrão. Não é a folga que deveria estar travando. A gente vai fazer uma conferência de limpeza de novo. E vamos lá. Alguma sujeirinha visível? Não. Talvez nessa aqui que tenha menos folga. É, turma. O pessoal acha que montar o motor é só empilhar a peça. Dá trabalho. A gente tem que fazer o serviço bem feito, limpo e ainda confiar no trabalho de outras pessoas. E é um serviço de formiguinha. Vamos de novo. Vamos mais uma vez botar os parafusos, dar os dois quilos de torque inicial aqui e conferir aí se vai agarrar ou não. Espero que não agarre mais. Doutor? Espero que não, Doutor. Bom, pessoal. Agora vamos correr lá pra retífica. Vamos fazer um ajuste nesse aqui. E na sequência a gente vai trazer mais cabeçose de lá. Aqui Jack Motors já está recuperando o gás que está lá dentro. A gente vai só reciclar ele agora. Vamos puxar o gás que está aqui dentro. Botar na recicladora. Enquanto isso os meninos vão ficar aqui e vão trocar o rolamento do compressor, correias e depois fazer a carga de gás normal aí do Jack Motors, tá? Do Jotinha. O o Ale da 7008 que tem um J2 turbão, né? Ela deve fazer um ano quebrado lá abandonar na oficina. É isso aí. Até agora 160 gramas e a gente não tem referência de capacidade de gás refrigerante, não. Eu acho que está aqui, ó. 480 gramas está ali, ó. É isso aí. Ainda bem que a etiquetinha ainda está ali. Colar ela. É, colar ela de novo, fazer um agrado para o nosso cliente aí. E é isso aí. Aí depois, então, pessoal, está na mão de vocês a oficina. Olha lá, não dá para andar mais que 80, o trânsito está carregadinho. Vamos lá para o Jairão. É isso aí. Esse festinha é carrinho bem bom, hein? Pelo amor de Deus. O pessoal ainda não quer o carrinho, não gosta do carrinho. Está vendo aí, hein? Faço 7 pilinhas nesse festinha aí. todo revisado. Diz para mim o que que é? Passa o dinheiro para cá e está tudo resolvido, amigão. Posso pagar em parafuso? Não, parafuso aqui eu tenho uma tonelada de parafuso. Uma tonelada de parafuso. Olha que eu vim até aqui por causa de besteirinha aí, pessoal. Girando. Galera, eu vou falar para vocês. Eu só fiz assim, ó. Pode virar, pode virar. para sorrirar. O sorriso desse homem é contagiante, né? Não, o sorriso desse homem... É. Eu estou rindo porque você está rindo. Entendeu? Porque era para você estar meio putaço, não era não? Não, como diz a galera por aí, meio pistolão hoje. Ficar nervoso e brigar resolve? Não, não resolve. Então, para que ficar? Não sei. Tem que perguntar para mim, tem que perguntar para a galera aqui. Por quê? Porque tem que dizer que eu estou aqui meio pistolão, velho. você pensa que vida de retírica é fácil? Ó, o seu problema foi fácil. Provérbios de oficina. O dia que uma muriçoca pousar no seu saco, você vai entender que a violência não resolve nada. você está se especializando nessas coisas? É isso aí. É isso aí pessoal, está girando, tudo certo. que vocês viram. Maravilha, acabei de fazer um stories aí galera. Aqui pronto, já foi ó. Esperando aprovação, esperando peça. Aqui está esperando aprovação, porque a gente não encontra peça para fazer o orçamento para ter a aprovação. Esperando peça. o que é isso aqui? Isso aí é um Suzuki Grand Vitara. Não vai encontrar peça. Não vai. Ali é um... Como é que chama esse motor Jair? Um PJ. Como é que chama esse motor? TU5PJ1024364852. É um 0.4? É. Então é um 3JP4. É, tristeza. Isso aí é maconha. Aqui. Aqui é... Isso aí é desgraça. Isso aí é desgraça. Isso aqui pega doença. Esperando peça. Aqui ó. Esperando peça. Motor branco Jair. Cara, é gourmet. Motor gourmet. Não, esse é o motor é a branca de neve, o motor da noiva. Motor gourmet. Dá uma olhada aí ó. Esse é o motor da noiva. Cara, a frescura chega tão grande aqui nessa empresa que eu estou dando para fazer um motor para uma mulher. Ainda não chegou uma mulher no meu balcão e falou Olá, tudo bem? Eu trouxe aqui o motor do meu carro. Aliás, chegou uma. Preciso mandar até um abraço para ela. Como chama a moça do Voyage? Paula Mascare. Paula Mascare. Paulinha, você nota 10. Show. Está funcionando o seu carro. É isso aí. Foi uma das pontas que você já tinha. você tinha que ter pintado o motor de rosa e ter feito o Jairo polir a pintura. Pois é. Cadê? Acabou até os panos para tirar o óleo que está escorrendo aqui. Mas isso aqui é um motor de cupim e os caras me põem para a pintura de branco. Deus do livro. Pois é. Mas vamos aí. Vamos lá. Só faltava que uma cristalização no motor. Depois dessa, partiu. Partiu. Partiu BMW, né? Melhor, né? É isso aí, turma. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem mais coisa para fazer hoje. Vamos encher esse porta-mala aqui de motores. São Paulo. Terra de arranha-céu. Bora lá, pessoal. Vamos para casa. Cabeçote de Audi. E olha como é que está tudo isso aí atrás. Tem motor para caramba aí. 58 minutos para chegar em casa. Chegando lá no trabalho. na empresa. A gente já vai conversar mais um pouco. Mostrar algumas coisas que a gente fez e aprendeu aí nessa outra empresa, tá? É isso aí. É isso aí, pessoal. Agora a gente está aqui fazendo a varredura de códigos, tá? Olha aí. BNA 3, não sei o quê. Já apareceu algumas coisinhas aqui, tá? Mas o dono já disse que tinha desligado as bobinas. para fazer teste, não sei o quê. Fica aqui meu alerta. Não desliguem bobinas, tá? Não desliguem sensores para testar. Isso não é uma maneira de testar. Você vai acabar colocando um problema no seu carro, tá bom? Eu também não mostrei a parte de limpeza dos bicos. Por quê? Deixa eu virar a câmera para mim aqui. Acho que eu estou bem assim. Melhorou? Ou melhor? Só fui para cacete mesmo. Um tempo atrás, um tempo atrás, eu recebi um cliente e ele chegou e disse assim, olha, não quero que limpe meus bicos. Bico não se limpa, tá? Bico é auto-limpante. Eu vi no auto-esporte e eu estudei e eu sei que bico não limpa, tá bom? Entendeu? Tudo bem. Eu estou descobrindo o seu carro. Meu carro está falhando. Tá bom. Vamos testar então. Primário, secundário, bobina ok, velas ok, cilindro ok, tudo certo. Tirei o bico, botei na máquina só, meu amigo, bico desequalizado. E aí? Ah, o problema é o bico. É o bico. Seu carro está falhando o lado do bico. Ah, mas então tem que botar bico novo. Tá bom. Esse aqui é o original? O que é o Bosch ali? E o que é o paralelo? Não, vamos de Bosch ali. Hoje não é muito caro, o Bosch é bom, né? O Bosch é bom. Quanto é que é, Mike? Não lembro que... Desculpa, a câmera cortou. Aí eu disse para ele assim, isso aqui é o bico Bosch, que é o original, ou o que é o bico paralelo, chinesinho aí? Não, vamos de Bosch, né? Vamos de Bosch, bomba, beleza. Quanto é que é cada bico, Mike? Eu fui lá, cotei lá o bico Bosch lá e para aquele carro era R$ 350 cada bico. Ele parou, pensou assim, hum, R$ 1400, jogo de bico. Quanto é que é que você está cobrando a limpeza? Só estou cobrando X valores da limpeza. Ah, eu vou arriscar dessa vez, eu sei que não limpa, mas bota aí na sua máquina aí, vamos ver o que acontece. Bota aí no ultrassom duas vezes ali, troquei telinha, tudo certo, retro lavagem, ficou zero. Mostrei para ele, ah, vamos testar, né? Está até hoje rodando o carro. Aí eu venho aqui de vez em quando e faço um óleo, uma pastilha assim, e aí? E aqueles bico? É, está dando sorte, mas que limpa, não limpa, não limpa, né? Mas olha só, cara, quando é no dos outros, é fácil, né? Bota tudo novo. Quando é no seu carro, aí o bicho pega, né? Aí deixa de ser milionário de teclado e cai na realidade. Bora lá. Vamos resetar essas falhas aqui. Vamos apagar os códigos de falha. Depois eu vou programar o carro combustível, resetar o parâmetro, programar corpo, vamos ligar ele, pegar o termovisor e ver como é que ficou o ar condicionado. É isso aí pessoal, o carro funcionando já. Vamos entrar aqui? Isso já está gelado aqui, a gente pode ver a condensação da água aqui. Está frio. Está frio aqui dentro. Vamos ver ali. Vamos ver se a gente precisa pegar ali. 8 graus. 8 graus. Ficou muito bom. Ligação luz interna aqui, olha aí. Isso, melhorou aqui o nosso ambiente. Vamos ver aqui assim. Vamos ver aqui. É isso aí. O carro está gelado. Fiozinho gostoso aqui dentro. Hein? Bom, o carro está aí pessoal, está pronto, está funcionando. E a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui. Bom pessoal, como vocês viram no vlogão de hoje aí, a gente fez bastante carro, a gente passou trabalho ali com o motor da BM, da Andressa e do Miguel. Fomos em São Paulo, resolvemos, voltamos, está lá, está girando bem, está bacana. A gente vai terminar a montagem desse motor agora. A gente fez esse Honda Civic aqui, ficou bom. O ar está legal, o corpo ficou bom, o bico está bom. Mas tudo certo, é só entregar. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para mais notificações de vídeos, por favor ativem. Quem não me segue no Instagram, segue aí, arroba Klay Motors. No Instagram tem muita coisa, tem muita dica, o dia a dia da oficina assina na íntegra, nos stories ali. Tá bom? Não se esquece de deixar aquele like maroto, comenta aqui embaixo o que está achando, compartilha com seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.